Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta no Conexilis The Age of War. Amigos, aqui tamo aqui no servidor oficial Conexilis PC e é isso aí. Opa, tá caindo chuva aqui dentro, mano. Eu vi um pingo, ó, mais um pingo. Não sei se vai dar pra vocês verem, eu vi um pingo aí, amigo. Ué, a Fungon tinha arrumado isso aqui, em algumas goteirinhas vazam, né? Realismo, amigos, realismo. Bom, o negócio é o seguinte, vamos ver se nossa arqueira feia já está ali embaixo, ali, domada. Vamos lá, nice. Nada de escravizado, aqui não temos escravos, como eu sempre digo, nós temos aqui cooperadores aqui, né, amigos. Bom, vamos lá então, dá uma olhadinha aqui. Ó, vai tá sim, amigo. Maravilha. Bom, tem muita coisa pra gente fazer aqui ainda. Muita coisa pra decorar, muita coisa pra arrumar. Vamos lá, vamos pegar aqui. Ainda sobrou três gororobinhas ainda, ó. Nice. Pega. Bom, é o seguinte, a gente vai colocar ela, uma caçadora, arqueira. A gente vai colocar ela... É... Lá na outra casa, do lado de lá. Vamos ver como que tá as coisas por aqui. Tá de boa, tá nice. Vou até passar por baixo aqui. É... Pra gente carregar essa região aqui já de uma vez. Porque... Se não, amigo, logo que estiver carregando ali, dá um lag do caramba, mano. Vamos lá, vamos lá. Aqui tinha umas pedras, mano. Cadê essas pedras? Elas não estão aqui não, ó. Pedra de metal. Sumiu. Bom, aqui temos vizinhos aqui em volta. Chapuleta de uma base aqui. Vai vendo aí. E a gente tem também um barraco aqui. Um barraco que a gente vai ainda arrumar ele ainda. Colocar... Vai fazer uma barma aqui decente. Mas... O nosso lacaio... Frey a gente vai colocar aqui, ó. Na casa do caçador, amigo. Vai ser aqui mesmo. Maravilha. Vamos fazer o seguinte. Cadê? Onde tá? Isso. Aí sim, hein. Vamos colocar uma aqui. Não vamos colocar na frente da porta ali. Vamos colocar ela aqui na frente, mano. Ó, tem como colocar ela aqui na questão do... Por causa do hecatombe. Hecatombe não, né? Novo cerco. Tem até como colocar aqui perto. Bom, tá aqui. A gente tem que arrumar uma roupa também pra ela. Vamos ter que fazer, né? Vamos ter que fabricar, hein? Couro a gente tem. Tem bastante couro. Ó, vai ter uns... Uns troféus aqui de lobo. Vamos colocar eles de uma vez aqui também. Alguns, né? O urso. Não, aqui vai ficar feio pra caramba, mano. Aqui também vai ficar feio. Mas é uma cabana de um caçador, né? Então tem que ter muita taxidermia, né? No caso, né? Mas aqui vai ficar feio. Ó, a gente pode colocar um aqui. Não. Deixa eu ver. Ou aqui, né? Então vamos colocar aqui. Aí sim, mano. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Bom, tem esse branco aqui, mano. Mas esse branco aqui... É um lobo, né? Tá, depois a gente vai mexer mais aqui na decoração. Mas a gente precisa... Fazer uma roupa aqui pra... Pra ela aqui, hein? Tô querendo fazer uma armadura xamã mesmo, hein? Ó, nossa amiguinha aí, pode dizer. Ó, lá vem. Pronto. Couro grátis. Coloca aí. Bom, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver uma coisa aqui. Falta ainda, eu vou mexer aqui embaixo ainda. Muita coisa pra ser feita ainda. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ali em cima... Vai ser o... O alquimista. O alquimista. A gente priorizou mais fazer a base nisso do que armadura. Essas coisas a gente tem que fazer uma armadura, mano. Aqui eu acho que não vai ter. Tem que andar com o anão aqui. Aqui tem que arrumar também. Mas não temos ainda a questão da armadura. Vamos fazer uma bancada de armadura aqui. Mas eu ainda não tenho, mano. Ah, acho que é junto com a de carpintaria que a gente vai pôr, né? Na verdade, eu tenho que fazer a casa do armadureiro ainda. Mas vou fazer uma bancada. Vamos ver se eu tenho liberado aqui já, mano. Vamos fazer uma bancadinha aqui. Oficinas. Mestre das armaduras. Preciso de 70 de madeira e 25 de corda. Pedra a gente tem. Vamos lá, vamos lá. É, madeira a gente dá um tema aqui. Vamos ter que pegar. Não vai ter jeito. E corda fabricar também. Bom, eu tô ficando com sede já. Mas tá ficando como? Daquele jeito, amigo. Isso. Caralho, o Kone é muito top, mano. Olha aí, ó. Frost Stone aí. Nós cortando a madeira, mano. Olha aí, ó. Build de farm. Ó. Aí sim, hein. Bom, a gente precisa de corda, mano. Quantas cordas aqui é? 25 cordas. Eu devo ter essas cordas em algum lugar aqui. Mas como eu esqueci... Vamos ver se a gente consegue fabricar aqui. Minha foi sumiu, mano. Vamos lá, vamos lá, amigos. Boninha, saga no norte. Aí sim, hein. Ó, o porco do mato lá em cima. Tá como? Quietinho lá, hein. Bom, vamos lá. Dá pra poder fazer 22. Vamos fazer. Isso. Vamos lá, vamos fazer. Cara, eu não sei se lá embaixo tem uma mesa. Eu tô aqui falando se não sei, não sei. Porque eu agora que voltei com o gameplay, galera. Então, por isso que eu tô sim. Caramba, o calor doido, mano. Aqui na vida real, mano, ó. Sovaco tá como? Daquele jeito, amigo. Vamos pegar uma fibra aqui também. Bom, aqui tem um baú aqui também, né? Que ele emerge ali debaixo d'água ali, né? Mas acho que não tem bancada aqui de armadura, cara. Eu acho que não tem. Não, não tem. Vamos fazer o seguinte. Bom, o que que tá faltando? Já fiz o barbante, não? Vai mais uns 14 aí. Tá de boa. Bom, a gente tem uma bancada de mesa e armadura comum. De qualquer forma, a gente não precisa dessa comum também. Vamos achar um local pra colocar. Enquanto eu não faço, eu ainda tenho que fazer a base do armadureiro. Vamos colocar ela aqui. Aqui vai ser o carpintaria. Então, mas vamos colocar de uma vez aqui. E vamos ver o que que a gente precisa aqui pra gente fazer algumas coisinhas já. Armadura pra freia aqui, né? Tem que ser uma armadura nórdica, né? Bom, temos aqui botas de gurnac. Não, não é botas de gurnac. Chefe AZ. Vamos precisar de barra de aço pelos pi. Caramba, enchimento. Vamos ter que fazer enchimento pra caramba, mano. Vamos ver aqui. Não, pelo tem aqui. Vamos colocar os recursos aqui de couro. Pra cá. Pra gente ver o que que vai precisar realmente. Mais pra frente a gente vai sair e poder pegar algumas receitas. Algumas masmorras também. E é isso aí, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui. Tá. Vai precisar da barra de ferro. Mas vamos fazer os enchimentos primeiro aqui. Ah, não. Tem aqui, mano. A AZ, ó. Essa armadura aqui é legal, ó. Barra de ferro e couro. Tem bastante couro, barra de ferro e enchimento médio. Vamos fazer o enchimento médio. Opa. Aqui, nossa. Precisa de barbante. E muito. Caramba, mano. Tem que pegar uma foice, cara. É o que eu não vou achar uma foice aqui agora tão cedo, hein. Bom, vou o seguinte. Vou pegar na... Vou pegar na moda antiga mesmo. Na mão. É isso aí. Vamos lá, vamos lá, hein. Nice. Vamos ver aqui. Vamos fazer mais. Caramba, olha só a água batendo aqui na rocha, mano. E escorrendo a água, mano. Muito top, cara. Olha aí. Molhado, ó. Chão molhado, ó. Da hora. Bom, tem alguns minérios aqui também. A gente pode pegar bastante. O respaldo de minério todos aqui estão preservados. Não sumiu nenhum. Isso aí, ó. A parte de trás aqui a gente tem que arrumar também. Temos que arrumar essa parte de trás daqui também. Bora, bora. Ó. Dá pra ver as frutinhas, mano. Olha que legal, cara. Ah, não. Isso aqui é a... É a flor aqui, mano. Nossa. Mas não. Mas dá pra ver uns frutinhas, né? As vermelhas, né? As vermelhas dá pra ver. Ó, ó, ó. A grita aí. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui, mano. Pode ser que eu tenha colocado alguma coisa por aqui, cara. Não. Não tem nada, não. Vamos lá. Nossa, tem muita coisa pra gente fazer aqui ainda. Vamos lá. Faz bastante corda aí. Apesar de que eu acho que tem uma bancada aqui que tá lotada de recurso, cara. Ah, vai ser ali em cima, hein. Pé de pano. Bora lá, hein. Mas é isso aí. A casa do... Do alquimista aqui. Não, não tem nada. Ah, aqui tem algumas coisinhas já, mas é muito pouca, cara. Nem compensa. Caldeirão tá como? Daquele jeito, amigo. Bom, foi o seguinte. Vamos lá pra gente fabricar. Ó, a chaminheta tá saindo a fumaça ali, ó. Ó, o moço tá saindo, hein. Vai vendo ali, hein. Opa! Isso aí. O vizinho tá ali. Cara, agora só chuva aqui, ó. Quanto começa a chover nesse lugar aqui, já era, mano. Chuva nada, mano. O dia inteiro. Dia inteiro não. Semana inteira. Vamos colocar aqui os barbantes. Onde tá você, barbante? Ah, tem as barras de ferro também, né, mano. Coloca de aço aqui também, que provavelmente no futuro a gente vai precisar, cara. Barbante, amigo. Cadê você? Tá aqui, ó. 51 barbante. Vamos pegar as barras de ferro de uma vez. Vamos lá. Ó, temos um amiguinho aqui também. É, só na boa, hein. Opa, peraí. Ah, tem muita coisa aqui, ó. Não, tem não. Um codeirãozinho aqui. Coloca aqui pra cá de uma vez. Pegar umas barras de ferro aqui, mano. Deixa eu ver uma coisa aqui, hein. Aqui não tem nada, não. Coloca esse codeirãozinho aí. A gente começa já... A melhorar aqui dentro. Aqui, esse que não vai ficar aqui. É... A gente vai remover daqui. Gelo negro, que a gente usou pra upar. Não vou precisar disso tudo, os que tá bom. Muita coisa pra organizar aqui ainda, galera. Caramba, essa luz aqui dá um lag, hein. Vamos lá. Cara, tinha 118 barras aqui, ó. Tem que começar a olhar direito, cara. Olha, tinha mais... Nossa, muito mais. Bom, vamos começar aqui. Ó, tem algumas coisas que eu preciso de galho. Vamos deixar o galho aqui. Por exemplo, esse escudo aqui, ó. Torre. Ó, esse escudo de torre aqui é legal, cara. Tem que fazer um pra mim. Bom, vamos fazer aqui os forros. Uma, duas, três, cinco peças, né. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos lá. A gente vai fazer a de Aezir, né. Isso mesmo. Nossa, mas 23 cada uma, cara. E couro gasta bastante, hein. Mas vamos fazer. Um. Cota do invasor Aezir. Ah, é o mundo invasor Aezir. Esse aqui eu vendia. O xamã. O oficial nemediano. Luva de soldado ia matar, hein. Caramba, cadê os outros, hein. Vamos, amigo. Olha uma mochilinha aqui, rapaz. Olha, eu tinha até me esquecido dessa mochilinha. Mochilinha é muito top. Arcanista de Izar. Perneiros invasor Aezir. Caramba, vai faltar, hein. Falta a bota agora, mano. Aqui. Não. Sapatos pesados? Não, né. Isso aqui não. Onde vai estar, amigo? Do Aezir. Ah, deixa eu ver se tem como pegar pelo nome aqui, mano. Não, acho que não tem como, não. Guardiões. Invasor barato. Caramba, onde tá isso, mano? Opa, peraí. Não. Aqui, abraçadeira. Ó, tô botindo agora, amigo. Aezir. Mas deu certinho, mano. Olha aí. Caramba, mano. Deu certinho. Bom, tá de noite. Acende a tocha aí. Maravilha. Ah, ó. Truvejando ainda, amigo. Ah, deixa eu tomar uma água aqui. Cara, foi um monte que acabou até o esquema da água, mano. Sobrevivência tá mais tranquila agora. Com fome. Come besorro. Ainda tem besorro aqui? Tem. Besorrado aqui, ó. Pra quem não sabe, besorro agora serve pra poder pescar. Vamos lá, vamos lá. Escudo do torre, que é nice. Bom, a gente precisa fazer uma arma também decente, né? Bom, foi o seguinte. Arma, eu vou upar ela. Depois, eu vou colocar esse machado aqui, mano. Não, tem que ver uma arma melhorzinha pra eu colocar, pra upar com ela, mano. Vamos lá, vamos colocar a armadura. Pelo menos. Depois da arma, a gente coloca aí o... Esse machado. Ou uma espada. Deixa eu ver uma coisa aqui. Uma espada do berserker. Eu acho que a espada do berserker é nice, mano. Vamos lá, berserker. Vou pegar a espada aqui. Quem sabe eu tenho mais de uma. Deixa eu ver aqui. Não, não tenho. Bom, vou deixar isso aqui com você. Vai saber, né? Não vai acontecer nada mesmo. Quem não tem hecatombe mais. Isso aí, isso aí. Tamo chegando, hein? Caramba, de longe parecia que o cabelo era branco, hein? Seria muito top, né, mano? Se o cabelo fosse branquinho, hein? Nossa, da hora, cara. Bom, vamos lá. Vamos tirar esse trapo aqui. Nice. E vamos começar. Pra upar aqui em cima, no norte, nessa parte do norte, aqui é tranquilo. Dá bônus de quê, você, mano? Dá bônus de força em arma, cara? Pronto. Arma de força. Aí sim, amigo. Tamo como? Deixa eu ver aqui uma... Um comportamento aqui, uma expressão bacana. Diversos. Ah, é essa aqui mesmo. Aí, ó. Nice, hein? É isso aí, amigo. Vamos lá, hein? Bom, vamos pegar e levar. Seguir, mas a gente tem que levar, colocar um gororó pra ela aqui, mano. Tem um fogão aqui, né? Tem madeira. Tem amendoim aqui? Deixa eu ver se tem amendoim. Se tiver amendoim, tá nice. Se não tiver, eu tenho que pegar. Tem, tem amendoim aqui. Voltou a fibra, mano. Será que isso aqui dá? Não, dá, não. O lupus não dá. Aí não, aí você me lasca. Vem pra cá. Isso. Vamos pegar aqui. Aí, sua primeira vítima vai ser o Bodzé. Pode ir lá. Só deu uma, mano. Vamos lá aqui. Agora você vai no treinamento, amigo. Não desperdiçar. Vamos honrar. Maravilha. É isso aí. Será que tem como fazer aqui, mano? Ou é só na fogueira, cara? Agora que eu não sei. Caramba, só na fogueira, mano. Aí você me lasca. Deixa eu ver se tem como fazer uma fogueirinha aqui. Nossa. Vem pra cá. Isso. Ó, por enquanto tá funcionando, hein. Por enquanto tá funcionando bem. Caramba, eu pego um galho aqui mesmo. Ó, foi o seguinte. Vambora. Até eu pegar esse galho aqui, ó. Tá louco. Tinha um fogueira aqui, não tinha não? Vamos fazer aqui. Cadê o amendoim? Amendoim, amigo. Não, isso aqui é o besorço. Isso. Não vou fazer muita. Fazer mais ou menos. Porque... Tá de dia agora, né? Tá. Não vai gastar muito. Ela vai dar uma surra ali nos... Nos NPCs que a gente vai tentar dar uma... Uma estreada nela. Pronto. Aí sim, aí sim. Vambora, vambora. Tá vindo, tá vindo, hein. Rapaz, de dia, jogar de dia é uma maravilha, mano. De noite é meio complicadinho, né. Servidor do Funko fica meio caduco. Cadê meu escudo torre, hein? Escudo nice aqui lá, mano. Olha aí. Aí sim, mano. Olha o pé de limão aí, Debron. Vamos fazer uma limonada, Freya. Tá de boa. Vamos lá, vamos lá. É, meu machado... Tá indo pro saco já, cara. Olha que chapuleta aí, mano. Lotado de coisa aí dentro. FPS tá como? Daquele jeito. Ó. Vamos lá, Freya. Caramba, vou detonando. Já subiu de nível. Aí sim. Bora. Que isso aqui, mano? Jotum. Entendia nada aqui. Ai, tá provocando o cerco aqui, mano. Vai lá, vai lá. Presuntinho. Pega o presuntinho aí. Presuntinho, foi pro saco. É isso aí. Bom, Freya, é a sua primeira chacina agora aqui nessa vila, hein. Pode ir. Aqui é uma área que tá bugada no Kona. A Funkon não desbugou isso daqui, ó. Olha só. Tá sem... Sem... Vegetação. Isso. Vai pegando tudo. Olha só que feio, mano. Imagina... Nossa, fica muito feio, assim. É uma área sem vegetação. A Funkon esqueceu de colocar vegetação nesse canto aqui, ó. Nesse último update. Vamos lá, vamos lá. Ó. Caramba, deu só uma só, mano. Eita, lasqueira. Cara, agora eu não sei se eu tenho que dar um tapa. O que é isso aqui, mano? Tá que ser lixo. Olha lá, mano. Olha, isso aí é muito feio, cara. Um montão... Nossa, quase que eu morri, cara. Vou fazer uma coisa aqui. Vamos fazer um Kisuko. Não, 73, não. Nossa, caramba, mano. Aí não. Vamos fazer mais ou menos uns... 2, 3 Kisuko. Tá bom, tá bom, tá bom. Cara, eu devia ter colocado só limpar a fila, que era mais fácil. Pronto. Aonde tá o Kisuko aqui? Aqui, ó. Ah, eu já tinha, mano. Olha aí. Nice. Vamos aproveitar, né? Não, foi o seguinte. Vou jogar isso aqui fora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, ficou muito feio essa região aqui, mano. Aqui atrás tem um Sorcery. O tentando humilhar. Dá só uma olhada ali. Vai lá, vai lá pra ela. Isso, isso. Ah, esse aqui é forte, hein, mano? Nice. Pega aí. Aí sim, hein. Temos uma cartinha aqui de Sorcery. Esse cutelo, não sei se dá pra pegar. A gente tem que ir na gruta do Sorcery ainda, galera. Pra gente conseguir... É... Fazer algumas coisas de Sorcery. Vambora, Freya. Seu trabalho. Vamos ver uma coisa aqui, vamos ver. Nível 2. Armador 137, tá de boa. Estatística. Força. Agilidade, força, vitalidade. Coragem. É, vamos ver quando pegar o primeiro perk aqui. Vamos ver como é que vai ser, né? Ó, o camarada fez aqui um elevadorzão ali, ó. De quem que é isso daqui, mano? Será que é do mesmo Jotum? Deixa eu dar uma olhada. É, é do Jotum aí, ó. Jotum tá querendo fazer o 300 aí, ó. Você é louco, cachoeira. Vamos lá, vamos lá. Tem gole, hein. Tem gole até lá em cima do telhado, cara. Caramba, o bicho é cabuloso mesmo, hein. Olha aí. Sai vendo, hein. Bom, ó. Chegando aqui na cabana do caçador. Já com a guerreira, né, no caso. Eu vou colocar ela como guerreira, não arqueira, né. Ah, tem como colocar aqui também, ó. Que da hora, olha só. É nas portas. Aí sim. Bom, então é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um episódio de A Saga no Norte do Kona. Exiles The Age of War. Lembrando, galera, que dia 16 vai ter um evento da Fulcon com o capítulo 3. Então vocês fiquem espertos aí, amigos. Porque quando sair, a gente vai trazer as novidades do capítulo 3 aí. Normalmente vai ter muita coisa, né. Relacionada ao bazar, né. Pra casar. Bom, então é isso aí, galera. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.